Hello guys, how are you doing? Sou a professora Fran, mais uma vez com os nossos tips and tricks Nossas dicas e os nossos truques Mas hoje é um pouquinho de truque, de dica relacionado a uma gramaticazinha Eu gosto de ensinar gramaticazinha, mas que não adianta ficar na gramaticazinha Eu tenho que tirar da gramática e bora pra falar Não adianta ficar gramática aqui, entender gramática e não falar Né gente? Então assim, Francis, os alunos me perguntam Qual que é a diferença do going to, famoso Ghana, e o will? Bom, nós falamos numa horinha passada que o will, que é o nosso cachorrinho É uma coisa que eu decido na hora Então, o cachorro, I'll be there, I'll be back, I'll be there Tô lá, tô aí, tô there, tanto lá, como aí, lembram? There, tudo falando de mim I'll be back, eu volto Então, tudo que eu decido na hora, I'll call you, decidi na hora Então esse é o will, que todo mundo acha que futuro é só will Não é não Tem um futuro que eu decido na hora, ou é um futuro que eu não sei muito Não tá muito programado, né? Então, eu posso falar assim Maybe I will Que eu brinco com os meus alunos, que parece uma capoeirinha Maybe I will, maybe I won't Maybe I will, maybe I won't Maybe I will, maybe I won't Que isso? Talvez eu vá, talvez não vá Talvez eu vá, talvez não vá Maybe I will, maybe I won't Will o quê? Vou fazer qualquer coisa Vai, você vai lá na festa? Ah, maybe I will Ah, maybe I won't I think I will I think I won't Não tenho certeza Ou simplesmente tá muito longe Yeah I will go back to Brazil one day I will I will Go back to Brazil One day Vou voltar pro Brasil um dia Não sei quando I will E o will Ele é parecido com o verb to be, que uma vez eu falei pra vocês Ele é o cara Ele pergunta, ele responde Não tenho auxiliar nenhum com ele É will you? I will Will she? She will Ele mandou Will you marry me? Ele quer casar comigo? Will you marry me? É uma coisa assim Que eu não sei Não tem programação E quando é uma coisa mais programada Fran, tá programado Que amanhã eu vou a Miami A gente fala pra Miami Mas eu vou a Miami Então aí eu uso uma brincadeira Que é o I'm going to Então eu posso falar assim I'm going to Miami I'm going to Miami Tô indo pra Miami Pode ser tô indo pra Miami agora E tô indo amanhã Mas o que o americano mais usa Que eu brinco com vocês Que tá decidido Já tá decidido Lembra da I'm gonna Lembra da migona do peito Aquela amiga Que você não esquece mais I'm gonna I'm gonna do peito I'm gonna Então I'm gonna o que? Eu vou pra Miami Eu vou comer pizza Eu vou qualquer coisa Então I am gonna Eat pizza tomorrow I'm gonna Vou comer Então amigona Eu vou Amigona Eu vou Amigona Eu vou Amigona É o Going to Really? Yeah Então going to Vira Gonna Going to Gonna Então a minha tip Minha tip de hoje é Toda vez que eu vou fazer alguma coisa Pega a migona do peito Leva ela junto Amigona go Amigona go to Miami Amigona eat pizza Amigona travel Amigona study more Or I'm gonna I'm gonna I'm gonna I'm gonna Então a nossa dica de hoje I'm gonna Go to Miami Que dá na mesa ainda I'm going To go Or I'm going To Miami Os três estão certos, Fran? Yes I'm gonna Go I'm going To go I'm going Vamos lá De novo I'm going To go I'm going To go To Miami I'm going To go Nunca I'm going To go Não I'm going To go I'm going To go To Miami Or I'm gonna I'm gonna I'm gonna Do peito I'm gonna I'm gonna I'm gonna Go To Miami Or I'm going Que mais cruel Então ainda amanhã I'm going I'm going E a mesma coisa aqui Vai ser para as outras She's gonna go Esgana ela She's gonna go She's gonna go She's gonna go She is gonna go Então She is gonna go To Miami Ela vai a Miami Tá, Fran? E pra perguntar Que você falou que é Will you Ele pergunta Né? Ele é igual o verb to be Ele é fresco Ele não aceita ninguém Ele pergunta Will you I will Will she She will You gonna Eu brinco com os meus alunos assim Que o do É a minha rotina Fica aqui You gonna Gonna Imagina que vocês têm uma asma Quando eu vou I'm gonna Aí eu vou perguntar Asma Precisa ter bombinha, gente You gonna go You gonna go You gonna go She gonna go She gonna go Então pensa assim Do Não sai daqui Rotina Vou pro futuro You gonna go She gonna go You gonna go You gonna eat You gonna work You gonna see You gonna walk She Meus alunos brincam assim Onde eu falo assim Is frangona go Is frangona go Sai quase uma frangona, gente Is frangona go Frangona 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 É uma galinhona Não pode falar isso Mas já falei Is frangona go Is frangona go Is frangona go É só lembrar da amigona do peito E da frangona, gente Isso é um futuro Que eu tenho certeza Não necessariamente certeza Mas está programado E o outro é Maybe I will Maybe I won't Então Fran Is gonna go Is gonna Ela Is gonna go Is gonna go A Fran vai A Miami Fran is gonna go Se eu for perguntar Is frangona go Is frangona Is frangona Is frangona Olhado Is frangona Is frangona O futuro tem asa Me gonna Is she gonna Ok E sempre aqui Vai ser o bendito do verbo to be I am gonna go She is gonna go Is she gonna go Is she gonna go Is he gonna go I am gonna go Então pra resumir rapidinho I am gonna Amigona do peito Certeza Não tenho certeza Maybe I will Maybe I won't Maybe I will Maybe I won't I am not sure Maybe I will Maybe I won't Maybe I will Maybe I won't Tenho certeza I am gonna go Vou perguntar Asma Are you gonna go Are you gonna go Yes I am Mas posso perguntar Are you gonna go E eu responder Maybe I will Yes of course Ok Are you gonna see me next class Of course See you soon Bye bye E não se esqueçam Entendi Fran Difference entre Gone e Will Não adianta Entendi Bora repetir Entendi Bora repetir So Are you gonna Are you gonna Are you gonna See me next class Yes Fran I am Ok See you soon Bye 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 Tchau, tchau.